Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor. E hoje estamos na cidade de Aparecida, Goiânia, no bairro Jardim Nova Era, ao lado aqui da Alessandra. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde. Alessandra, vamos andando até lá? Alessandra, e me diz aqui qual foi a sua história. Qual é a sua história? Bom, eu fiz a contratação de um curso, né, para melhorar minha renda, para me profissionalizar. E entrei em contato com a instituição, né? Só que aí... Em que área? É, alongamento. Alongamento de unhas. Alongamento de unhas. Que a gente sabe que pós-pandemia, muita gente é desempregada. Você está desempregada hoje? Sim, hoje estou. E aí? Bom, aí que no início, né, eles foram super prestativos comigo, conversaram comigo. É no início, né? No início? Isso. Aí a moça me explicou como é que funcionava. E aí tudo bem. Só que depois, quando eu fiz o pagamento do curso, o valor, a entrada de 200 reais, que era 400 reais. Aí eu fiz, eu primeiramente eu paguei 200. Depois, quando eu fiz o pagamento, a moça parece que mudou comigo. Ela não me mudou. Ela mudou? Sim. Então, enquanto você estava precisando ali do cliente, né? Isso. Que era o aluno ali, que você está aprendendo ali um curso de alongamento de unhas, com todo atendimento, com toda humildade. E depois que você fez o pagamento, ela mudou? Sim, mudou. Porque daí, eu acho assim, a partir do momento que você faz uma contratação do curso, a instituição tem que te manter informada. Ela acredita assim. E em nenhum momento ela não me mantém informada de nada. Eu que tinha que sair perguntando as coisas para ela, que dia começar o curso, disso tudo. E aqui está o comprovante de transferência sua. No dia 26 de janeiro de 2022, no valor de 200 reais. O curso, você pagou 50%? Isso. E os outros 50% no término do curso? Isso. E no momento que você pagou os 200 reais, a história mudou? Sim, mudou. Porque daí eles, praticamente, paguei na garra de mão. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, o que é o cumprimento da oferta? É aquilo que foi proposto. Porque a pessoa, ela só faz ali, dá uma entrada na boa-fé que o ofertante do serviço vai estar atendendo. E aí, não foi isso que aconteceu. Aconteceu dia 26 de janeiro, ela fez a entrada. Você me falou antes que eles disseram que começaria o curso dia 28, depois de dois dias. Não aconteceu dia 28 de janeiro. E a partir do momento que você tem buscado a informação, eles não têm dado. Então, qual é o direito dela? Se o fornecedor de produtos recusar o cumprimento da oferta, apresentação, publicidade, o consumidor poderá alternativamente a sua livre escolha. São três tópicos. E o tópico que a Alessandra deseja é rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada. Você vai fazer o segundo mês agora. Qual é o seu sentimento? Ah, meu sentimento é de tristeza, né? Porque, tipo assim, eu depositei tudo o que eu tinha para fazer um curso, para me ganhar resultado mais lá na frente. Só que, tipo assim, eu acabei e não... Tudo o que eu tinha. Então, ela colocou ali o seu melhor. Infelizmente, não foi atendido. Mas não tem problema, não. Nós estamos aqui para resolvermos juntos. Vamos lá? Sim. Vem com a gente. Nós estamos saindo aqui agora do edifício. A empresa, ela fechou as portas aqui no Estado de Goiás. E estamos ligando agora para aquele que é responsável pela marca. Sabemos que são... Temos a informação que são dez franqueados que tem em todo o Brasil. Estaremos ligando para ele agora para resolver a questão da Alessandra. Nós estamos ligando para nós vermos em relação a um curso que ela fez um depósito, um valor de 200 reais, no dia 26 de janeiro de 2022. E esse curso que foi falado que iria ser feito, depois de dois dias não foi feito, e foi passando dias, foi passando o mês, e até hoje não foi feito. E ela, uma pessoa simples, que muitas vezes as pessoas acham que 200 reais é pouca coisa, mas para ela é muito. E ela está aqui do meu lado e ela gostaria de ver, porque ela não gostaria mais do curso. A Univela Goiás é uma franquia, ela fechou, só que para ninguém ficar na mão, como muitas empresas fazem, mas a Univela não faz isso, a matriz vai assumir as dívidas dela. Só que a matriz não tem um caixa para bancar na hora. O franqueado quebrou, eu pego o dinheiro e dou. Porque 200 reais pode parecer pouco, só que são várias pessoas, então parece muito. Então é muito para a empresa, entendeu? Todo mundo vai receber, nem um centavo, entendeu? Mas nós gostaríamos, amigo, que você pudesse, pelo menos no caso aqui da Alessandra, que nós estamos aqui diante da Rede Record, que está sendo até filmado nesse exato momento, e eu gostaria que você nos desse, pelo menos, um prazo de data que você pudesse estar para nós atendermos aqui o seu cliente, né, a Alessandra, que fez aí, na boa-fé, infelizmente não aconteceu. Ela não é minha cliente, ela é da franquia de Goiânia, mas eu, por boa-fé, vou, dou o dinheiro de todo mundo, mesmo não tendo recebido nem um centavo, tanto que a conta que ela pagou não foi a minha, não foi a maquininha da empresa, foi a maquininha do franqueado. Ele recebeu, sumiu com o dinheiro, mas eu vou assumir. Mas você tem, no caso da Alessandra aqui, que nós estamos aqui ao vivo aqui na Record, você tem pelo menos uma data para a gente nos passar? Com certeza, com certeza. Os depósitos já começaram a ser feitos, eu não sei qual é o dela, se ela mandar o WhatsApp, já consigo ver, mas no máximo 15 dias todos serão feitos. Inclusive, nesses todos, eu falo ela também. Fica bom para você, Alessandra? Pode ser, vou esperar, vou esperar esses 15 dias. Então, estando bom para a Alessandra, que é a consumidora, estando bom para a empresa, Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor. Tchau, tchau.